A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Os eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul que estão passando pelo processo de recadastramento biométrico deverão ter atenção com o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Segundo o chefe do cartório eleitoral de TAPES, os prazos são improrrogáveis e devem ser observados pelos eleitores. Para o município de Serro Grande do Sul, a data limite é dia 10 de fevereiro e para o município de Sentinela do Sul, o prazo é 17 de fevereiro. A estimativa do cartório é que sejam atingidos 65% dos eleitores até o encerramento do prazo. O cartório comunica ainda que nos dias 8 e 9 de fevereiro não haverá expediente no cartório em virtude do carnaval. O cartório eleitoral de TAPES, que atende a 84ª Zona Eleitoral, funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas e atende, em média, 80 eleitores por dia. Para fazer o recadastramento biométrico, o eleitor deve estar munido de documento oficial com foto, CPF e título de eleitor, além de comprovante de residência. É importante que os eleitores maiores de 24 anos, ou os que o comprovante não estejam em seu próprio nome, levem, além do documento, uma declaração em cartório com duas testemunhas informando a condição do ali domiciliado.